Fala galerinha, beleza? Estão aqui para testar aqui, terminando de testar, de fazer os ajustes aqui de uma peça fundamental aqui para nossas gravações aí com vocês, os tutoriais aqui está aqui o segredo, mais qualificada e aprovada está aqui então já já vamos mostrar aí, estamos fazendo os últimos ajustes técnicos aqui e aí está galera, a revelação aí então, olha só essa qualidade de áudio agora que a gente precisava, terminando de fazer os ajustes Fala galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal já se inscreve, deixe seu like, comente e compartilhe Então galera, qualidade absoluta aí que agora os nossos vídeos vão ter Aí ó, dando até uma palinha aí, mas... Tá aprovado ou não tá? Para nossos próximos tutoriais aí galera, forte abraço aí E aí E aí E aí